bom dia meu amigo cá estamos nós para o segundo dia de pescaria já temos aqui as coisinhas todas preparadas aqui tudo preparadinho já tomamos um belo de um pequeno almoço vamos agora carregar isto tudo ver se vemos por aí um cafezinho vamos procurar os novos pesqueiros o 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